Música Beleza senhores, eu sou o William Roth Hoje vou falar um pouco sobre o que está chegando de bom aí em janeiro E algumas pitadas do que vai estar chegando no início do ano como um todo Em Ghost Recon Breakpoint, beleza? Bora ver então Mas antes da gente começar, já quero convidar você a deixar o like aqui embaixo Compartilhar o vídeo, isso ajuda bastante na divulgação e na relevância do conteúdo Assiste até o fim, se você achar que ele foi útil para você Aí você compartilha, compartilha aí no Facebook, no WhatsApp Compartilha aí naquele seu grupo de games que tem ali seus brothers Ou caso você faça parte de algum grupo do Breakpoint especificamente Esse é um ótimo vídeo para você postar por lá, beleza? Ah, e caso seja novo por aqui, se inscreve aí, ativa o sininho e tal Você sabe como é Desse jeito você não vai perder nenhum novo vídeo por aqui, ok? Então pessoal, finalmente chegamos aí em 2020 Esse é um ano que promete trazer bastante novidade Ghost Recon Breakpoint E eu digo isso porque é nesse ano que vão vir aí as principais atualizações do game, né? Elas vão trazer aí muita coisa, a gente já sabe, né? E como de costume, a Ubisoft atualiza a gente nos sites oficiais dos games Sobre os updates de cada mês Isso vocês também já sabem Inclusive o desse mês demorou bastante para sair, né? Fica esperta aí, Ubi Vamos que vamos Hoje a Ubisoft soltou um post lá no site oficial Com mais detalhes sobre o update 1.1.0 Que, como todos nós já sabemos Vai ser lançado ainda em janeiro, não é verdade? Quer dizer, se bem que era para ter sido lançado em dezembro, né? Mas, enfim Vamos dar uma olhada Então, segundo a Ubisoft Essa atualização vai trazer aí algumas mudanças, né? Entre elas vão estar aí, por exemplo As melhorias na visão noturna Que, particularmente, é um bug, um erro Não sei, uma decisão artística Sei lá o que porra é Mas é uma coisa que me estressa bastante A visão noturna, ela não funciona muito bem, né? Muitas vezes ela parece funcionar melhor em locais claros Do que em locais escuros Que é um absurdo completo, né? Ela deveria funcionar exatamente em locais mais escuros Mas, enfim Finalmente vai ser corrigido o glitch da DMR Em todos os modos, né? Para quem não conhece ainda Se é que alguém não conhece esse glitch, né? Era um glitch aí que faziam nas DMRs E que aumentava absurdamente o dano delas Podia ser usado tanto no PvE Como na incursão, como no PvP Eu não preciso nem dizer o quanto isso era maléfico Isso era destrutivo Na verdade, isso destruiu realmente a incursão Porque a incursão, ela foi pensada para ser uma coisa desafiadora Para dar recompensas de alto nível, né? Exatamente para quem topasse esse desafio todo E hoje, graças a esse glitch aí Qualquer pessoa consegue fazer a incursão em, sei lá 10 minutos, 20 minutos Não precisa muita coisa Fica super fácil Os titãs que eram terrivelmente desafiadores Que precisavam de toda uma sinergia do squad De treinamento De técnica De paciência Hoje qualquer um consegue fazer aí Não é possível fazer solo a incursão Mas se fosse possível Eu acho que qualquer pessoa conseguiria fazer até solo Devido a facilidade aí Graças a esse glitch Tomara que retirem o mais rápido possível, né? Já estão prometendo retirar aí Isso porque eu não estou comentando o PvP, né? O PvP está ridículo, né? Eu fui entrar no PvP esses dias aí Entrei, sei lá Duas, três noites aí Sempre caindo contra squads usando o glitch Então, realmente fica bem complicado, né? Desse jeito Demorou demais de ser removido isso Tomara que saia logo Foi mencionado que os jogadores que perderam a visão noturna A visão térmica, o binóculo, o cantil Agora vão receber de volta, né? Depois que carregarem o jogo salvo, né? O vigor no PvP vai ser balanceado novamente Realmente estava bem complicado A correria estava demais Tomara que deixem mais balanceado realmente O volume das tosses em Erron vai ser diminuído Cara, eu não sei vocês Mas pra mim isso irritava e muito Mais do que qualquer outro bug, sei lá Eu não passava cinco minutos em Erron Era uma desgraça aquilo Nossa, era tosse pra todo lado Aquilo irritava muito, mano Os inimigos não vão mais gritar Após levarem um tiro na cabeça Eu não preciso nem dizer o quanto isso era ridículo, né? E não tinha no game Adicionaram isso no último update Uma coisa ridícula A gente mete um headshot no cara E o cara dá um gritão lá Absurdo Totalmente esquisito, sabe? Agora vai ser retirado Aliás, na verdade nem devia ter sido adicionado, né? Totalmente nada a ver Nesse post que eles divulgaram Tem também falando a respeito de melhorias no comportamento da IA Bem interessante, né? Agora vai ser corrigido aquele bug que fazia com que os inimigos entrassem em cobertura Antes de entrarem em combate, né? Que já era um negócio meio esquisito Agora, se muitos NPCs morrerem num mesmo local Eles vão parar de avançar naquela direção e vão entrar em cover e tal Ou seja, eles vão ser um pouco mais estratégicos Realmente era bem esquisito A gente ficar matando trocentos inimigos Eles caindo todos ali no mesmo local E eles continuarem vindo e tal Era bem esquisito Parece que vão corrigir isso E parece que agora Os NPCs não vão mais sair em status de combate Quando eles estiverem próximos a gente Isso acontecia bastante, né? A gente entrar em combate Aí se escondia Eles corriam, iam pra todo lugar e tal Às vezes estavam bem próximo da gente E simplesmente paravam de procurar e voltavam ao normal Enfim, parece que isso vai ser corrigido Interessante Além disso, voltaram a falar que o evento do Exterminador chegará em breve E presta atenção nisso Porque essa parte eu não entendi muito bem O certo seria dizerem que o evento do Exterminador chegaria esse mês E não em breve Entendeu? Eles disseram Ah, em breve a gente vai dar mais informações a respeito e tal Não sei Isso aí me deixou meio com a pulga atrás da orelha Me passou aí a impressão de que o evento vai ser adiado mais uma vez Que não seria bom, né? Porque se ele for adiado mais uma vez Já começa até a meio que preocupar Porque vai ser o segundo adiamento Bem estranho isso Aí só existem duas explicações pra isso Ou os desenvolvedores estão tendo um grande problema Pra finalizar o evento do Exterminador Seja lá por qual motivo Ou a Ubisoft realmente está bem mais criteriosa Com os jogos e com os conteúdos que chegam pra esses jogos E só quer lançar mesmo cada coisa Quando elas realmente estiverem perfeitas Mas perfeitas assim, entre aspas A gente sabe que sempre tem um ajuste ou outro pra fazer Mas eles podem estar optando por lançar os conteúdos Quando eles estiverem bem redondinhos mesmo E não lançarem só porque chegou a data prometida, né? Digamos assim Pode ser um ponto positivo Mas a gente tem que esperar pra ver isso aí E por falar em adiamento A classe de engenheiro Que devia ter chegado em janeiro Na verdade devia ter chegado em dezembro, né? Não esqueçam Ela só vai chegar em fevereiro Já foi anunciado isso nesse post, né? Mas Em meio a todas essas notícias meio chatas aí De adiamento e tal A gente tem uma notícia que pode ser excelente, né? E eu tô me referindo A tal da experiência imersiva Que os desenvolvedores aí estavam prometendo Desde o final do ano passado Vocês devem lembrar aí E que eu já tinha dito aqui num outro vídeo, né? Que eu acho que esse vai ser o novo modo Ghost, né? Isso não foi confirmado É o que eu acho que vai ser Essa experiência imersiva vai ser um modo mais hardcore Com elementos de sobrevivência, né? Esses elementos vão causar mais impacto na gameplay Suprimentos vão ser mais limitados Vão ser escassos Vai ter aí recarga realista Vai ter uma série de outras coisas Enfim, segundo eles Esse novo modo chega no final de fevereiro Isso é uma notícia muito boa Se é que não vai adiar também, né? Foi divulgado também que o episódio 2 Vai chegar logo em março Ou seja, logo na sequência, né? A gente ainda não tem muitos detalhes sobre ele Mas pode ter certeza que Assim que eu souber de alguma coisa Eu vou trazer aqui pra vocês Beleza? Por fim, deixaram aí bem claro Que os pedidos que foram feitos Na pesquisa de comunidade Também vão chegar esse ano Mas apenas alguns desses pedidos Olha a pegadinha aí, né? Então, já sabem, né? Gerencie as suas expectativas Porque algumas das mudanças Que foram pedidas aí Elas podem demorar um pouco mais Como a adição dos bots E o tão aguardado Modo offline Que eu acho que é o mais esperado Pela maioria, né? Então é isso, pessoal Agora é com vocês E aí? O que acharam das novidades? E os adiamentos, cara? Tenso, né? Deixa aí nos comentários, beleza? A gameplay que você viu aqui ao fundo É desse vídeo que tá aparecendo aí E se por acaso você ainda não viu Recomendo que veja Porque ficou muito bom, ok? Se quiserem ajudar o canal ainda mais E ganhar recompensas exclusivas por isso Torne-se membro E você vai ganhar alguns benefícios Bem interessantes aqui no canal Beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja membro E faça parte desta nossa família Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 E aí? E aí?